Hello, kids! Tudo bem com vocês? I am fine. Eu estou bem. Eu espero que estejam todos bem. Mother, father, your family, todo mundo bem, né? E vamos para a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aulinha é bem simplesinha, tá? A nossa atividade é para a gente montar um bonequinho com algumas partes do corpo humano. Então, vocês vão achar que a atividade é parecida, tá? Ela começa igual para vocês verem, mas não é. Então, aqui está, ó. Aqui tem algumas partes do corpo humano que eu já passei para vocês, tá? Certo? Ok? Que é o que caiu na musiquinha. E nós vamos montar esse bonequinho do corpo humano. Os meninos vão usar esse e as meninas o de baixo, tá? Aí vocês veem qual que vocês querem usar. Eu coloquei o molde dos dois. Para quem não conseguir imprimir, não tem problema. Desenha, tá? Desenha numa folha que nem eu fiz. Vou mostrar para vocês agora, porque eu não tenho impressora aqui em casa. E vou montar meu bonequinho. Olha, prestem bem atenção. Então, aqui o senhor desenhou numa folha. Esse bonequinho, esse sou eu, né? Faz de conta. Aqui meu corpinho. Aqui a perninha. E o bracinho. Eu vou colocar os nomes em inglês. O de vocês já tem. E depois eu vou pintar bonitinho. Já pintei, vocês vão pintar, tá? E a gente vai colar. Então, aqui o meu bonequinho. Então, eu vou pôr o... A cabeça é head. Não vai dar para escrever a cabeça, mas eu vou escrever hair cabelo no meu, tá? Se vocês quiserem escrever. Então, hair cabelo, ó. Hair cabelo, tá? Aqui dos olhos, né? Do nariz. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta menorzinha para escrever, para não ficar muito grande. Então, os olhos. Eyes, né? Eyes. Os olhos são os eyes. O nariz. O nariz, nose, né? Nose. A boca, mouth. E as orelhas? Ear, né? Por aqui do ladinho. Ear, certo? Então, a minha cabecinha ficou assim. Então, hair. Eu escrevi, ó. Deixa se dá para vocês lerem. Então, ó. Eyes, os olhos. Ear, a orelha. Nose, o nariz. Muff, a boca. Tá? Aí, agora, eu vou escrever no corpinho. E vocês já está lá a barriguinha. Bell, né? Certo? Já está lá a barriguinha desenhadinha. Com escrito para vocês. A barriga. A barriga. A barriga. A barriga. E eu vou colocar, então, aqui a minha barriga. Escrever. Bell. Barriga. Bell. Então, aí, eu vou escrever os braços. Arm. A coisa é meio grossa. Então, fica meio grande aqui a caneta da teacher. Arm. Então, nos braços. Arm. Tá? Depois eu vou colocar um de cada lado, tá? Nos braços. Arm. Na mão. A mão é hand, né? Eu vou escrever hand aqui na mão de caneta pequena, tá bom? Hand. Mãozinha. Hand. Aí, os dedinhos não dá. Fica muito pequenininho, né? Então, ó, por exemplo, a teacher escreveu arm no braço e na mãozinha eu escrevi hand. Tá? A perna é leg. Tá? Então, a perna é leg. Lembrem-se da calça leg, tá? A calça leg, ela cobre todo a perna. Então, por isso que ela é leg. Ah, então, na perna eu escrevi leg. E no pé, foot. Ok? Tá? O pé, foot. E a perna, leg. Tá bom? Vou escrever nas duas. Leg, a perna. E o pé, foot. Certo? Não vai dar pra gente escrever mais coisas. Então, agora a gente vai montar o nosso bonequinho. Vou montar o meu. Como eu já disse, eu não imprimi, porque eu não tenho impressora. Eu desenhei numa folha e estou fazendo. Que vocês podem fazer também, tá? Então, eu vou pegar a glue. E vou colar meu bonequinho. Enquanto isso, eu vou colocar a musiquinha do corpinho que a gente estava estudando, tá? Aí a gente, a teacher vai montar, tá bom? Opa, propaganda. Outro tá, tá? Ó, tô colando, então, os arms. Aqui. 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 As legs, tá? E a foot. E o foot, o pé. Ó. Então, ficou assim, tá? A teacher colocou. Aqui o hair dentro do rostinho. Ó lá. Tá bom? Coloquei os nomes bem pequenininho. Os braços. Arm. A mão. Hand. Arm. Hand. A barriguinha. Bell. A pedra. Leg. E o pé. Foot. Ó lá, da teacher, como que ficou. Hã? Tão vendo? A teacher também não imprimiu. Fez na folhinha. Agora eu tô esperando a de vocês, tá bom? Vou esperar a atividade de vocês. Manda a fotinha pra teacher, tá? Um beijão. Bye, bye. Kisses. See you. Vejo vocês na próxima. Vai lá. Tchau. Tchau. Obrigado.